Chegamos, oh glória, Deus é bom demais, bençãos Chegamos, oh glória, Deus é bom demais 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 Olá, Pai Senhor, tudo bom, Mestre de Deus? Olha eu aqui, passando pra deixar aquele abraço abençoado pra vocês E pra falar, continua aí no vídeo, tá? Que eu vou estar compartilhando com vocês agora Imagens desse lugar lindo, maravilhoso, bairro dos ingleses, né? Em Florianópolis, na tão conhecida Ilha da Magia E eu quero convidar vocês a estarem comigo pra conhecer um pouquinho mais desse lugar Quem sabe, né? Se você já conhece Ou um dia Deus prepara que você esteja lá também Tá bom? Um beijão, fiquem na paz Amo vocês Deus abençoe a todos Um beijão, fiquem na paz Um beijão, fiquem na paz